So sweet So sweet So sweet So sweet So sweet So sweet O disco da Beyoncé É uma loucura É uma loucura esse disco A escura que eu pensei em ver aí Fui Amém. 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 Vocês têm que ouvir esse disco. Esse disco é Cowboy Cotton. É incrível esse disco. A mulher, ela não sofre uma academia, ela é muito talentosa de letras sentidas. Parabelo ouvir. Nossa. Marina Lima e Beyoncé. Duas Virginianas, né? Ah, é verdade. E... Você...